E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo. Depois da chuvarada de a tarde e da noite em vários lugares, deu uma limpada boa e o amanhecer melhor em todo o estado de São Paulo. Mas as condições atmosféricas são favoráveis novamente. A chuva e trovoada durante a tarde, que localizadamente em alguns lugares, essas chuvas e trovoadas poderão ser fortes e até com rajadas de vento de 70, 80 quilómetros horários. Aquelas formações de cúmulos nimbos acontecem durante a tarde de forma isolada. Tem alguns lugares que raios caem um atrás do outro, como aconteceu ontem nas praias de São Paulo, em algumas delas. Situação de instabilidade, portanto, à tarde. É bom estar prevenido, minha amiga, meu amigo. E temperaturas elevadas, 32 graus no litoral, clima abafado na capital também. No interior, até 34 graus. Tempo instável à tarde, chuvas e trovoadas isoladas. Um abraço a todos. O homem do tempo.